Fala pessoal, tranquilo? Campeonato Brasileiro dando uma pausa agora, mas o canal da Academia das Apostas continua normalmente e o assunto, claro, vai ser a Copa do Mundo. Vou passar aqui alguns investimentos, algumas apostas para vocês, analisei bem. Nesse primeiro vídeo eu quero passar principalmente as apostas a longo prazo, né? Artilheiro, campeão, existem vários mercados. Quero mostrar aqui, por exemplo, na BES365 você acessa, claro, futebol, Copa do Mundo, longo prazo, vai estar escrito lá em cima do site. E existem vários mercados ali para você escolher, eu vou falar alguns aqui, existem muitos outros, se você quiser dar uma olhada lá, mas para vocês se encontrarem e entenderem como encontrar essas apostas que eu vou passar. Nos outros sites também, vamos dizer assim, que a lógica é a mesma. Você vai clicar em futebol, Copa do Mundo e vai ter em algum momento lá, né? Em longo prazo ou apostas em toda competição, algo do tipo na Betfair, BES365, várias, várias casas aí possuem esse tipo de investimento. Eu vou começar aqui falando o mercado total de gols da equipe, no caso a Alemanha. Mais de 9,5 gols na competição toda, né? A odd está 1,90, 90% de lucro. Então, no caso, para a Alemanha fazer mais de 9,5 gols, claro, 10 ou mais gols durante a competição. Só para vocês terem uma ideia aqui, na Copa do Mundo de 2010, só na primeira fase a Alemanha fez 6 gols. Na Copa do Mundo de 2014, só no Brasil, a Alemanha fez 7 gols. E só na primeira fase ela já tinha feito outros 7 gols também. A Alemanha é uma equipe, assim, que costuma ir muito bem em Copa do Mundo. Nossa, tem uma tradição muito boa, muito forte mesmo. E ainda aplica algumas goleadas, como eu falei aqui no Brasil, 7x1. Se você pesquisar em outras Copas do Mundo, não é difícil achar 4x0 para a Alemanha. Assim, vamos dizer, jogos onde a seleção fez 4 a mais gols. Nem que não tenha feito 4x0, sem 4x1, 4x2, para a gente aqui já serve, pois o que interessa é os gols da Alemanha. E ainda assim, lembrando que a Alemanha é uma favorita para chegar até a final. Então, vai ter vários jogos na competição para fazer 10 ou mais gols. Eu acredito que já na primeira fase a aposta vai estar bem encaminhada. E nas oitavas, quartas, já vai dar certo. Outra aposta é para artilheiro. Selecionei o Thomas Müller da Alemanha. A hora está 34 para 1. Então, se você colocar 10 reais e, de fato, Thomas Müller for o artilheiro, você ganha 340 reais. Só para você ter uma ideia, em 2010 ele foi o artilheiro da Copa do Mundo e eleito o melhor jogador jovem da competição. Em 2014 ele foi o vice-artilheiro e o segundo melhor jogador da competição. Então, apesar de ele não ter a grife do Cristiano Ronaldo, do Messi e do Neymar, ele costuma ir muito bem pela seleção. Assim, na minha visão, o Messi não vai... vamos ver, mas estou analisando aqui antes. Eu acredito que o Messi não vai ser artilheiro, porque na Argentina eu até já fiz vídeos aqui, não acho que o Messi joga tão bem. O Cristiano Ronaldo em Portugal, se Portugal chegar lá na final, vamos dizer assim, o Cristiano Ronaldo ter vários jogos para jogar. Portugal é aquele estilo mais 1x0, 1x1, 2x0 no máximo. Diferente da Alemanha, que eu já comentei, que aplica goleadas, é um time mais agressivo. Vamos dizer assim que a Alemanha tem muito mais chance de fazer gol do que Portugal. Então, consequentemente, o Thomas Müller está lá e tem mais chance de fazer gol. A odd de 34 para ele eu acho um absurdo, tinha que estar aí uns 18, 15. Acho que, vamos dizer assim, se for para resumir em uma frase, vale a pena o risco. Você que está me assistindo, coloca aí um dinheiro mínimo, se você quiser ali, 34 para 1 no artilheiro de 2010 e vice artilheiro de 2014. Não faz nem sentido. Tem o Neymar que pode ser um artilheiro aí, joga no Brasil e tal, o Brasil vai fazer mais gols, mas eu acredito mais no Neymar do que no Cristiano Ronaldo e no Messi. Mas repetindo, 34 para 1, acho que o Thomas Müller é uma boa opção. Outra aposta aqui, grupo previsão dupla, grupo B, Portugal e Espanha. Ou seja, no grupo B, quem vai se classificar? Acho que é a aposta aqui que menos eu preciso justificar, porque o grupo B é Portugal, Espanha, Marrocos e Irã. Meu Deus, né? Portugal e Espanha devem se classificar por motivos óbvios. A ODI está 1,44. Equipe menos produtiva. Claro, aqui eu já fui buscar um, né? Analisando todos os mercados da BES365, eu estou passando aqui os que eu acho mais prováveis, que a ODI compensa também. Tem aposta aqui. Se você acertar uma aposta que eu estou te passando e errar todas as outras, você já vai ter lucro. Então, equipe menos produtiva. O Irã, com uma odd de 10. O Irã, além de ser ruim, ainda vai enfrentar, por exemplo, a Espanha. Não vai nem ver a cor da bola, provavelmente. A Espanha vai manter a aposta de bola ali e vai fazer gol. Talvez não tenha nem chances de gol. Vai enfrentar Portugal, que se defende bem. E vai enfrentar o Marrocos. Contra o Marrocos, o Irã realmente pode fazer gol, mas algum gol alguém vai ter que fazer mesmo. Então, entre as equipes, as seleções, que, na minha opinião, possuem menos chances de gol, o Irã é uma delas, porque, além de frágil, ainda vai enfrentar dois grandes adversários. A outra aqui, última aposta, para chegar às quartas de final, Portugal. Então, Portugal para chegar às quartas de final. Como eu já disse ali, logo acima, acredito que vai se classificar junto com a Espanha. E se se classificar, vai enfrentar o Egito, Uruguai, ou a Arábia Saudita, ou a Rússia. Então, na minha opinião, Portugal vence da Rússia, vence da Arábia Saudita, vence do Egito. E se enfrentar o Uruguai, já seria um jogo mais competitivo, pode se classificar também. Com ordem de 2,37, eu acho uma boa aposta, um bom investimento. Lembrando também, para todo mundo se controlar na Copa do Mundo, que seja até um teste para você mesmo. Não acorda, assim, às 7 da manhã e fala é hoje que o Marrocos vence. Você nem analisou o jogo, nem analisou o histórico da equipe. Nossa, hoje vai passar um jogo do Marrocos, eu tenho que apostar. Nossa, hoje a Arábia Saudita joga, eu vou acertar. Dá uma olhadinha. Claro, tem gente que aposta para se divertir, mas também se você errar, não reclama. Tente, se você quiser ganhar algum dinheiro, faz uma análise mais detalhada, vai ser muitos jogos. É até um período que as casas de apostas têm um grande lucro, porque só a Copa do Mundo, vamos dizer assim, para apostar, as pessoas se empolgam, jogo o dia inteiro, apostam em um jogo, apostam em outro, não sabem nem a escalação direita do time, está falando que o time vai vencer, não fazem nenhuma análise. Se um jogo ou outro, você achará, essa seleção, mas não vai assim sair apostando para tudo que é lado, que a tua chance de perder dinheiro vai ser, nossa, imensa, imensa. Você vai ganhar num jogo, vai perder no outro, vai ganhar numa odd de 1,70, vai perder 100% no outro jogo. Claro, você pode lá, né, ser um trader, mas mesmo assim, se você fizer a aposta errada, você vai ter prejuízo. Então aí assiste com calma, aproveita a Copa do Mundo e vai analisando os jogos, assistindo os jogos e vendo as oportunidades ao longo da competição. Nas próximas semanas também vou fazer vídeo aqui para a Copa do Mundo, esse primeiro aqui foi mais antes, claro, da competição começar, nas apostas a longo prazo. Tá bom, pessoal? Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho